Hoje, 30 de janeiro, nós aqui no DOC, essa noite tão agradável, com uma boa música e uma ocasião muito especial, pois hoje nós estamos comemorando, quer dizer, também estou comemorando, a Sara está fazendo aniversário, então nós estamos fazendo essa comemoração aqui no DOC, Cozina, lugar especial, para comemorar essa data tão importante para mim e para toda a nossa família, inclusive até o meu bisneto se faz presente aqui, não é Sara? Isso, e junto comigo, a Sabrina também está de aniversário. Sabrina, a Sabrina é nossa sobrinha e é filha do Paulo Carvalho, que é o dono do DOC. Eu vou chamar aqui a Sabrina. Sabrina, chega aqui, Sabrina. O DOC também está fazendo dois anos hoje aqui. Dois anos? Ó, e agora, Paulinho, pode ficar aqui. E agora o Paulinho está dizendo que também o DOC está de aniversário, então é um triplo aniversário. Sabrina, de aniversário, Sara Maria, minha Sara, de aniversário e o DOC, do Paulinho, de aniversário. Então é um triplo aniversário, vocês veem, que data gostosa para a gente festejar hoje. Então está todo mundo de parabéns, aqui no DOC é só alegria. E vocês compareçam no DOC, pois esse espaço aqui é um espaço mágico. Queria apresentar a Sabrina aqui, uma grande dançarina. se apresenta sempre no Festival de Dança. Apresentou um número importantíssimo, com ela amarrada à corrente. Como é que era? Fala um pouquinho desse número, por favor. Era uma coreografia chamada Irmãs Metralha, que eu dancei com a minha irmã, a Bárbara. E nós competimos na categoria DO Avançada e conquistamos um terceiro lugar aí para Joinville, né? Isso é muito importante. Inclusive, eu nem sabia que elas tinham essa coreografia especial. E conversando com o Luiz Henrique, ele me disse, pô, mas guri apresentaram uma coreografia, os Irmãos Metralha, assim, Primeiro Mundo Melo, Broadway, foi o que ele me disse. Aí eu fiquei fazendo conta de cabeça, depois eu fiquei sabendo que era a minha sobrinha que tinha feito isso aí. Depois eu disse para ele, vocês, tu sabe quem é que era aquelas meninas duas? As minhas sobrinhas. Filho do meu mano, Jorge. Então é isso aí. Então de parabéns. E agora, além da Sabrina, temos agora a filha dela, a Bebel, também é uma grande artista, agora se apresentou no show, como é o nome do show? É, nós fizemos um musical no final do ano, Mary Poppins, pela Escola Municipal de Balé. Nós fizemos, foi um projeto muito importante, a primeira vez que a Casa da Cultura faz uma apresentação só de jazz e sapateado, né? Um musical. E foi o maior sucesso, modéstia à parte, o pessoal gostou bastante. E esse ano queremos repetir a Dóris de novo. Isso aí, agora eu até faço uma sugestão para a Casa da Cultura, que assistam esse show, Mary Poppins. assistam porque isso é um show que não pode ser apresentado uma única vez. Vai ter que ser apresentado mensalmente, inclusive para as escolas municipais, para motivar a criançada a dançar, a levar a criançada para a cultura. Isso é que é importante. E é um show, assim, maravilhoso. A Sabrina e a Paula tem a parte, organizaram essa coreografia desse show fantástico. Isso aí. Programa Maestro Melo, hoje, diretamente aqui do Doc Cozinha. Aniversário da minha Sara, da Sabrina e do Doc Cozinha do Paulinho. Programa Maestro Melo, hoje, diretamente aqui do Doc Cozinha. Programa Maestro Melo, hoje, diretamente aqui do Doc Cozinha. Programa Maestro Melo, hoje, diretamente aqui do Doc Cozinha. Programa Maestro Melo, hoje, diretamente aqui do Doc Cozinha. Tchau, tchau. 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 E aí, Paulinho? Paulinho é o, Paulo Carvalho, é o dono aqui, do Toc de Cozinha, essa proposta nova em Joinville com música e com grande gourmet gostaria que tu falasse um pouquinho do Doc, que está apresentando todos os dias da semana uma atração musical isso é muito bom para os músicos, pois tem um espaço para mostrar a sua arte Paulinho, muito importante isso e além do mais eu sei que vocês têm uma comida excelente convido todos de Joinville a se fazerem presente aqui, prestigiar esse espaço realmente maravilhoso que nós temos agora na nossa cidade Paulinho, gostaria que tu desse uma dica o que se apresenta, o tipo de prato todas as coisas bem, o Doc já tem dois anos aqui em Joinville a gente sempre buscou aliar uma ótima gastronomia com a cultura de Joinville buscando sempre bons músicos, o maestro Melo sempre está tocando aqui na quarta-feira com convidados, na quinta às feiras a gente sempre busca trazer um trio também de jazz, sexta-feira está vindo o Ozir que toca música espanhola a gente também tem exposições de artes dentro do Doc então é sempre voltado para uma ótima gastronomia a arte e cultura com um preço acessível que às vezes as pessoas acham que a alta gastronomia é algo caro mas não, o Doc sempre busca aliar o preço justo para cada cliente o cliente está num ambiente gostoso comendo uma ótima comida e escutando uma excelente música um preço acessível é isso que sempre a gente buscou é claro que a gente tem grandes parceiros com a música o maestro Melo está sempre aqui isso que é importante está desenvolvendo isso o Doc também faz vários eventos está aberto a eventos todo tipo de evento bodas, aniversário aniversário, casamentos aniversário, casamentos, formaturas quantas pessoas, Doc, no Doc? o Doc comporta de 50 pessoas o normal só que a gente também já teve eventos com 70 pessoas que dá para modelar para 70 dá para eventos é isso aí esperamos a visita vamos prestigiar bastante esse espaço novo na cidade, o Doc é uma proposta muito muito importante para a cultura e para a gastronomia também para a cultura a gente já está a vida a gente já está a gente já está Amém. 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 Agora eu vou fazer mais um somzinho para o pessoal que está aqui, meus amigos, meus parentes, mas antes disso eu vou dar uma seladinha na minha velha que está fazendo hoje, aniversário. Amém. 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 Amém.